A deputada Paulinha entregou moções de aplauso a quatro soldados da Polícia Militar, que no primeiro semestre deste ano, evitaram dois suicídios no município de Seara, no oeste do Estado. Receberam a homenagem no Palácio Barriga Verde, os soldados Ricardo Polidoro, Hélder Serafim e Ismael Boles. O quarto homenageado, o soldado Irã José Aguilar, não pôde comparecer. A entrega das moções foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares. A vida é o nosso bem mais precioso. Quando um ser humano chega no limite de arrancar de si mesmo esse direito, é porque ele está no auge do estresse, da depressão, dos seus problemas espirituais, emocionais. E tomar nesse momento, geralmente as pessoas que estão em torno de uma cena de suicídio, elas ficam encolherizadas. É difícil você tomar uma atitude em favor da vida colocando a sua própria em risco. Todos nós temos que enaltecer as iniciativas que valoram a sociedade catarinense. Acho que é um grande exemplo que a Polícia Militar deixa, além, evidentemente, da preservação de duas vidas que estão aí hoje. Então, essas pessoas hoje estão se tratando recompostas com as suas famílias e isso é muito maravilhoso, né? Para nós é um incentivo, uma motivação para quem está ali no dia a dia, na Lida, né? É um incentivo para que a gente possa continuar prestando um serviço de qualidade para a população. Esse tipo de reconhecimento só enaltece o nosso trabalho.